Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos conhecer mais uma curiosidade sobre nossos cães? Os cães conseguem saber quando o dono está chegando em casa? Quem tem cachorro em casa sabe que muitas vezes eles são os primeiros a perceber quando o dono está chegando Mesmo quando o dono ainda está longe Duas coisas explicam esse pressentimento dos cães Sentidos como o olfato e a audição bem desenvolvida e o condicionamento do animal O sistema de identificação de cheiro dos cães, o olfato, é muito mais refinado do que o do homem Explica os especialistas de comportamento animal Enquanto os seres humanos tem em média 5 milhões de células opativas, receptores de odores Algumas raças como os farejadores podem ter 220 milhões Além disso, a área do cérebro dos cães destinada a perceber o cheiro é cerca de 40 vezes maior do que a do homem Proporcionalmente Para se ter uma ideia do nível de satisfação do olfato canino Podemos dizer que, enquanto o ser humano consegue pelo cheiro perceber que há uma colher de açúcar em uma xícara de chá Um cão consegue detectar a mesma quantidade de doída em piscinas olímpicas cheias Esse olfato super desenvolvido faz com que os cães consigam não apenas saber quem está chegando antes das pessoas Como distinguir quem é pelo cheiro do perfume, por exemplo A audição dos cães também é bastante superior à do homem Acredita-se que ela seja 10 vezes mais sensível que a nossa Com capacidade de captar sons 4 vezes mais distante e detectar a origem do som em apenas 0,06 de segundo Essa capacidade extra para ouvir foi desenvolvida ao longo da evolução Os homens têm a visão mais precisa que as dos cães Por conta do posicionamento frontal dos olhos O que permite focar melhor os objetos e ter um campo visual maior Já os olhos dos cães são mais laterais e menos desenvolvidos Assim a audição precisa compensar a visão Além da anatomia, outro fator que contribui para que os cães saibam que o seu dono ou qualquer outra pessoa está chegando é o condicionamento animal Ou seja, se a pessoa costuma chegar sempre em um mesmo horário em casa É natural que o cachorro identifique esse comportamento e passe a esperá-la Os cães não têm noção de tempo, mas tudo o que é feito todo dia acaba virando um condicionamento Diz os especialistas Isso costuma acontecer na hora das refeições Se você costuma dar a ração todos os dias às 7 horas Não importa se é feriado ou domingo Ou estará lá nesse horário e te esperando Vamos acompanhar o vídeo? Tchau 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 Tchau